Rafael Guimarães 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 Tchê, 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 paixão, essa vai pra toda vaqueirama do mundo, letra minha, Rafael do Maranhes, vaquejava. Eu conheci uma menina, bem magrinha, mas bem delicada, eu conheci uma menina, bem magrinha, mas bem delicada, Ela tem um bigu perfeito, a cinturinha bem fininha, em tua barriga bem naudada, Ela tem um bigu perfeito, a cinturinha bem fininha, em tua barriga bem naudada, A tua pele é morena, teus olhos são castanhos, cabelo é caixado, A tua pele é morena, teus olhos são castanhos, teus cabelos é caixado, Mas toda vez que eu te beijo, meu peito vibra, meu suor fica gelado, Mas toda vez que eu te beijo, meu peito vibra, meu suor fica gelado, Eu me apresentei pra ela, falei o que eu sentia, mas deu tudo errada, Eu me apresentei pra ela, falei o que eu sentia, mas deu tudo errada, Falou pra mim que era casada, e pelo teu esposo era uma barriga apaixonada, Falou pra mim que era casada, e pelo teu esposo era uma barriga apaixonada, Ô meninas, tô indo embora, guarde contigo esse recado, Ô meninas, tô indo embora, guarde contigo esse recado, Se um dia você ficar solteira, lembrar de mim que eu quero ser teu namorado, Se um dia você ficar solteira, lembrar de mim que eu quero ser teu namorado, Rafael Guimarães, 9445, 07 de Vastete, Se um dia você ficar solteira, lembrar de mim que eu quero ser teu namorado, Letra minha, Rafael Guimarães Direto pra galera que gosta de maquijar Amor meu parceiro, é rapaz Gabriel do Acordeon, eu tenho medo Amor meu parceiro Já faz dois meses Que eu conheço os caminhos Mas hoje eu tenho um assunto pra te contar Pela primeira vez que eu te vi Gostei do teu jeito e comecei a me apaixonar Pela primeira vez que eu te vi Gostei do teu jeito e comecei a me apaixonar Eu só nunca quis te contar, minha querida Porque pensei que você não ia gostar Mas só que hoje meu peito não resistiu Depois que explodiu, precisei desalobrar Mas só que hoje meu peito não resistiu Depois que explodiu, precisei desalobrar Eu sei que você pra mim é uma criança Mas só que hoje meu peito não resistiu Mas me garanto que isso não vai importar E passar o meu peito não resistiu E passar a lua de mel no exterior Eu vou fazer de tudo pra mim é uma criança Música Puxa menino piseiro, essa barba não me dão, Zé Francisco da Céu Sala, pra você meu parceiro Eu conheci uma menina, safadinha baraná, corriguei lá pro forró, ela disse vamos jala Perdi o meu colo, foi pra sentar, ela gosta de assim, ela gosta de assim, ela gosta de assim Sentada para relaxar, ela gosta de assim, ela gosta de assim, dessa menina que só desce Quando a gente foi pra casa, começamos a caminhar, ela viu um pau deitado, me pediu pra levantar Pra ela sentar em cima, pra ela relaxar, ela gosta de assim, ela gosta de assim, ela gosta de assim Sentada para relaxar, ela gosta de assim, ela gosta de assim, dessa menina que só desce Ela gosta de assim, ela gosta de assim, ela gosta de assim, ela gosta de assim, dessa menina que só quer sentar Poxa menina, safadinha baraná, corriguei lá pro forró, ela gosta de assim, ela gosta de assim, ela gosta de assim Ela gosta de assim, ela gosta de assim, sentada para relaxar, ela gosta de assim, ela gosta de assim, dessa menina que só desce Poxa menina, Rafael Tubarões gravando para toda a galera que gosta aqui, deixa eu pegar Poxa menina, Rafael Tubarões, final do piseiro pra galera Poxa menina, Rafael Tubarões, final do piseiro pra levantar, ela gosta de assim, 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 ela gosta de assim Poxa menina, imagina baby Poxa menina, Güta Suz, estou tendo no sofá, estou incomodado Eu vou deitar cedo, você está sextonada, meu coração tá suspeitado disso Eu diguei a minha vida sempre a você, mas a surpresa que você fez pra nós dois foi dizer que nosso amor veio acabou Eu diguei a minha vida sempre a você, mas a surpresa que você fez pra nós dois foi dizer que nosso amor veio acabou E acabou Rafael Guimarães Pra galera que gosta de balançar Vamos pôr só nosso amigo aí Bruno Zubar Rafael Guimarães O melhor do Arrocha Pra galera que gosta de curtir Pra galera do Preca da Seresta Sei que é tanta tristeza Do teu olhar Você procura a felicidade Só que ele não dá Tira-tira a tua vida Ele não te merece, querida Não dá E não faz isso com teu coração Ele não te merece, querida Vem pra cá, vem pra cá Tira ele da tua cabeça Esqueça tudo e venha pra cá E você não vai mais sofrer Nem vai chorar Tira ele da tua cabeça Esqueça tudo e venha pra cá E você não vai mais sofrer Nem vai chorar Tira ele da tua cabeça Esqueça tudo e venha pra cá E você não vai mais sofrer E nem vai chorar Tira ele da tua cabeça Esqueça tudo e venha pra cá E você não vai mais sofrer Nem vai chorar Rafael do Maranjo Melhor do Arrocha pra galera Puxa o piseiro, menino Rafael do Maranjo Pra galera que gosta de chamegar O aluno especial Neste seu amigo Mauro Franco Uma tarde de domingo Vem na beira-mar Quando eu avistei você Fez nas pernas babiar Tua face ficou no rosto Onde o homem você tá Eita, menino Eu sou você, quero te dar Deixa eu te dizer Que hoje eu quero te dar Tua menina linda Melundi com teu olhar Tua cintura fina Tua covarde violão Tua face ficou no rosto Você amarrou meu coração Rafa do Maranjo Rafa do Maranjo 9445 0717 Numa tarde de domingo Vem na beira-mar Quando eu avistei você Fez nas pernas babiar Tua face ficou no rosto Onde o homem você tá Eita, menina Com você, quero te dar Deixa eu te dizer Que hoje eu quero te dar Tua menina linda Melundi com teu olhar Tua cintura fina Tua covarde violão Tua pacífica Meu rosto Você amarrou meu coração Deixa eu te dizer Que hoje eu quero te dar Tua menina linda Melundi com teu olhar Tua cintura fina Tua covarde violão Tua pacífica Meu rosto Você amarrou meu coração Tua pouro Tua mulheres Rolando assim me criei nessa fazenda E foi aqui que eu aprendi a campear Tô considerado aqui na região Já ganhei com o pé de sobra e quase todo lugar Na minha fazenda eu ando o meu cavalo Mas na cidade o motosão pra passear O meu whisky tem que ser cavalo branco O John e o que também gosto de tomar Tanto churrasco é pedaço de um fogo De uma canha maturada só pra me assar E o meu touro pode ser do mais valente Que a capoeira vai fechada pra me entrar Tanto a menina tem que ser de morenia Daquela que tá caprila, que não deixa eu lá Chama, vem para o vaqueiro Chama e vim bora balançar Chama, vem para o vaqueiro Chama e vim bora balançar E com morena, dalgada e rabuda Pode brinhar de carralho que eu gosto de balançar E com morena, dalgada e rabuda Pode brinhar de carralho que eu gosto de balançar Sim, 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 sim O alô especial nosso amigo Ivan Lá do depósito bebida pra recurador Essa é pra você, meu amigo Você me abandonou Que saudade de você Você me abandonou Que saudade de você O andou no peito eterno Não sei como vou te esquecer O andou no peito eterno Não sei como vou te esquecer E o alebrosa louca Daqueles tempos de prazer E o alebrosa louca Daqueles tempos de prazer Falava que me amava E nunca iria me esquecer Falava que me amava E nunca iria me esquecer E o alebrosa 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 De você De lembrança Lembrança De você Rafael Guimarães e o Ló da Rocha Uma galera que gosta de curtir Nembrança Nembrança